Proteção de plantas, o objetivo da conversa de agora é falar sobre proteção de plantas. Dá uma olhada. Lavoura com 48 dias, lavoura de aveia, 48 dias de semeado. E acredite se quiser, uma lavoura em perfilhamento, nós já posicionamos na segunda-feira que passou, já posicionamos fungicida para essa lavoura. Cada lavoura tem uma intensidade diferente. Essa aqui em questão tem a ver com o que nós temos encontrado de mancha foliar. A principal doença nessa situação aqui foi mancha foliar. 48 dias e já faz dois que foi aplicado. Ou seja, com 46 foi a aplicação. Com quantos dias o produtor, com quantos dias você vai recomendar novamente uma aplicação? Lembra do termo proteção por camadas? Ok, essa camada foi protegida. No entanto, não vou pensar para que somente em residual do produto. Ah, 15 dias vou entrar de novo, 20 dias vou entrar de novo. Ou não, aveia é diferente de soja, posso fazer com 28 dias que não vai ter problema. Vamos pensar na expansão dessa folha, vamos pensar nas novas folhas dessa lavoura. Pensando nisso, significa o que? Na semana que vem, essa folha que vai estar expandida, a mobilidade do produto vai vir para a base? A folha nova que virá vai ter proteção? Além disso tudo, como é que está o clima? A ver... Acompanha Acompanha Obrigado.